Música Hoje em dia ainda temos que implementar muitos hábitos aviantais que não fazem parte do nosso dia a dia, tais como reduzir o consumo de energia, produzir menos lixo, criar mais hortas urbanas comunitárias e evitar a utilização de veículos poluentes. Música Para poupar no consumo de energia é necessário desligar os equipamentos da corrente, porque em muitos casos continuam a gastar energia desnecessariamente, em modo de repouso ou só por estarem ligados à corrente. Para o aproveitamento de algum lixo reciclável, deviam ser criadas oficinas de trabalho extracurricular nas escolas, para os alunos poderem experimentar materiais e técnicas diferentes e quem sabe criar arte através de materiais reutilizáveis, tal como faz o artista Borda 2. Deveriam existir mais hortas urbanas comunitárias porque revitalizam os terrenos que não têm utilidade e livros de contaminações. As vantagens destas hortas que podem ser criadas nas escolas é que são acessíveis à comunidade por um baixo custo e permitem cada um de nós cultivar os nossos próprios alimentos, sem químicos. Para evitar veículos poluentes, reduzimos os níveis de poluição geral e ajudamos também a reduzir o aquecimento global que está a afetar agora o nosso planeta. Legenda Adriana Zanotto